Olá pessoal, olá supinhos, tudo bem com vocês, trazendo mais uma notícia para vocês. Como vocês observam aí no título, Valder Artístico é deixado pela sua namorada. Vamos à mulata. Live News Photo 8 publicou o seguinte, segundo boneca Barbie, uma Ana de Moss, Valder Artístico foi deixado pela mulata porque já não tem dinheiro. De acordo com ela, as mulatas gostam de dinheiro e quando já não há, elas fogem. A Barbie diz que quem levou a namorada do Valder foi o amigo dela. Revelou a apresentadora do quadro, a veninosa do Notícias Data. E a seguir vocês verão algumas reações dos internautas a essa notícia. A Eunice comentou o seguinte, que aprenda de uma vez por todas, lágrimas de mãe abandonada não caem em vão, Deus cedo ou tarde faz justiça. Mabos comentou o seguinte, Valder virou tal odeado, invejado, mal visto, tal irresponsável e terminal de críticas dos internautas. Como se todas essas coisas tivessem a começar e terminar com ele. Força menino Valder, seja sábio, separa o trigo do joio e faça dele seu pão. Pois há muita lama na sua caminhada, foco e determinação. E você que está vendo esse vídeo, qual é a sua reação acerca dessa notícia? Deixe seu comentário. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like, seu comentário e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Se você não for aqui, inscreva-se no canal, ative as notificações para não perder as próximas estreias aqui no canal. Moura imortalmente. Tchau!